E aí o Fluminense, Fluminense, a Sul-Americana meteu lá um caixotinho no Penharol 2x1 lá no Uruguai. Aquele Penharol que ganhou do Flamengo do Maracanã, empatou 0x0 na casa do Penharol, ficou fora da outra fase da Libertadores por saldo de gols. Aí caiu a nossa Americana e agora bate de frente o Fluminense e já tomou 2x1 no saco. É, né? Uma vitória que talvez ninguém esperava, mas os torcedores de Fluminense, lógico, esperavam até uma goleada. Torcedor é assim, tudo é festa. Mas a gente sabia que ia ser um jogo difícil. Mas é nas dificuldades em que as vitórias vêm, os bons jogos aparecem, os jogadores se destacam. E Alain, Daniel, o que chamam Danielzinho e Ganso, Fluminense jogou bem. E encerrou uma série de junho de 8 jogos que não tinha vitória. É, aí era Fernando Diniz que já tinha 8 jogos que não ganhava. Não ganhava. Nada, nada, nada. Ou empatava, perdia, perdia, empatava, perdia, empatava, empatava, perdia. Bem, o trio do meio do Fluminense voltou a atuar junto após a parada da Copa América. E o Fluminense superou o Penharol lá no Uruguai pela Sul-Americana 2019. Esse resultado até ameniza a desconfiança do trabalho do treinador Fernando Diniz, principalmente perante aos torcedores. Porque pela cúpula dos dirigentes do Fluminense, a gente vê que ele está agraciado. Ele está coberto, está protegido. Ele está, assim, ainda nas graças da direção do Fluminense. Mas, por parte da torcida, a gente vê comentários, ele está nos sites de esporte, a gente vê que a torcida, uma parte mete o pau, outra parte elogia. Então, a gente vê que está um pouco dividido isso. Por quê? Porque o Fluminense joga bem, joga bem, joga bem, mas não está pontuando no brasileiro. Está na zona de rebaixamento. É o primeiro da zona de rebaixamento. E vem jogando bem, dominando o jogo, tendo posse de bola, mais ataque, mais chutes. Mas não ganha, não vem vitória. Empata, perde, perde, empata. E com isso, está lá o décimo, décimo sétimo, décimo sétimo colocado o Brasileirão. Abrindo a zona de rebaixamento. E na zona americana, está voando baixo. Está certo, que no Brasileirão não há sequência de mesma equipe. No último jogo que o Fluminense jogou foi com o Vasco. Ah, teve dois expulsos, já entrou em campo faltando três ou quatro titulares. Então, tudo isso quebra o ritmo, a gente sabe disso. Mas, é todo negócio. Pega esse time que ganhou na zona americana, treina para o Brasileirão, para ver se começam os pontiões a aparecer. Porque depois não adianta. Vamos supor, já pensou, ah, chegando em uma final, ganha uma zona americana e desce no Brasileirão. Não dá, não dá. A Fluminense não merece isso. Mas tem time para reverter e ainda tem muito jogo no Brasileirão. Bem, não foi uma atuação luxuosa que encheu os olhos para dizer que agora todo mundo é seleção e tal, né? Ah, foi a estreia do goleiro Muriel, né? Tiraram a Janot, tão criticado pela torcida, mas um pouco protegido até pelo técnico Fernando Diniz. Aí, Muriel estreou no início até dando algum, assim, como se diz assim, como era o primeiro jogo oficial e logo numa zona americana contra time uruguai no campo adversário, todo mundo sente, né? Sente aquele friozinho na espinha que ele tremou nas mãos, assim, fica... Aí teve uma rebatida lá que ele deu assim para ir da área, deu uma assustada na galera do Fusão e na torcida. Ah, mas depois, eu acho que a torcida até esqueceu quem era a Janot. É, ele... Aí fica pensando, será que se a Janot estivesse nesse jogo, será que faria as mesmas defesas que Muriel fez? Não sei. Isso daí... A gente sabe que quem acompanha futebol, nós já vimos lindas defesas de a Janot também, salvando o Fluminense em alguns jogos também. Não vamos tirar o mérito do goleiro do Fluminense. Não é só porque ele não caiu nas graças do time ou da galera, da torcida, que ele é o... Tem que ser execrado. Não, ele também já fez boas defesas. Mas será que se ele estivesse nessa zona americana, será que teria o mesmo resultado? Ou seja, a mesma atuação que o Muriel fez? Muriel, daqui a pouco a torcida vai se falar que é Muriel em mais 10. Bem, o Fluminense, né, controlou bem o Penharol na maior parte do jogo e mereceu vencer por 2x1, com certeza, né? Ele pode ter ganho 2x0, ou ter feito até mais gols, tomou um gol de bobeira no final do jogo, já nos acréscimo, quase acabando. Houve três fatos importantes na construção do resultado desta sexta-feira à noite, em Montevideo. Primeiro, o time de Fernando Diniz manteve seu estilo de jogo, mas dessa vez ele foi efetivo no ataque. Segunda, o goleirão Muriel, que é irmão do Alisson, que está na seleção, estreou e entrou bem. E trouxe mais segurança ao gol, mais segurança para a equipe também. E o terceiro ponto é, a chave para a melhora do rendimento esteve no meio de campo do Fluminense, que pela primeira vez, desde o fim da Copa América, da paralisação da Copa América, teve a presença de Alan, Daniel e Grâncio, que é o trio titular do Fluminense. Então, isso, o meio do campo é o cérebro do time. Se o seu cérebro está azeitado, meu amigo, as coisas vão fluindo. O meio de campo é assim. Então, o cérebro do time do Fluminense é Alan, Daniel e Grâncio. E os três jogaram bem. E com isso, o Fluminense conseguiu se lançar mais o ataque, teve mais o poder de chance de atacar, teve o poder de finalização. Agora, vamos ver se consegue repetir esse trio de pelo meio do campo nos próximos jogos. Porque isso quebra a sequência. E o Penharol, não é qualquer... Ah, mas o Penharol que ganhou do Flamengo foi outro. Ah, o Penharol que empatou com o Flamengo foi outro. Meu amigo, o Penharol, pela informação aqui que está, ele é líder do campeonato uruguaio. Se fizer uma referência ao Brasileirão, seria o Palmeiras de lá. Que é o líder do Palmeiras. Apesar do Palmeiras e Santos com pontuação igual, mas no saldo de gols leva o Palmeiras. Então, o Penharol seria o Palmeiras de lá, porque é o líder do campeonato. Estou falando como paração de primeiro, não de time ou de status de futebol, ok? Então, está aí, né? O Penharol teve uma atuação fraca ofensivamente. Isso também pesou para o João da Casa. E também não mostrou muita força defensiva. Como no 1x0 sobre o Flamengo, no Maracanã, pela Libertadores. Todo mundo viu. É, o gol caiu do céu naquele jogo. Só ameaçou ao final de cada um dos dois tempos, contra o Fluminense. E na base dos cruzamentos para a área. Ao aproveitar dois passes ótimos, que foi o primeiro gol de Johnny Gonzalez. Foi o passe do Marcos Paulo, esse garoto aí, que vai dar muito sucesso ao Fluminense. E o outro passe do Daniel. Ou Danielzinho, como alguns chamam também. Um passe lindo, lindo, lindo. E bote o Johnny Gonzalez para correr. O bicho corre mesmo. Por isso que o apelido dele é Spind Gonzalez, aquele ratinho de desenho. Que o homem corre. A tática é, joga a bola lá na frente, bota o Spind Gonzalez para correr. Que ele corre. Se vai fazer o gol, ele não sai, mas tenta. E jogaram a bola para ele. Ele tentou. As duas vezes que ele tentou, ele fez gol. E determinou, com isso, o fim de oito jogos sem vitória do Fluminense. Uma situação que começava até a trazer desconfiança para o técnico do Fluminense, o Fernando Diniz. O povo já olhava atravessado. Bem, é verdade que em alguns momentos, o Tricolor correu risco na saída de jogo, desde o campo defensivo. Entregou algumas bolas perto da área, ao errar passes. Uma insistência injustificada, dada a marcação, pressão do adversário. Faltou leitura que sobrou a Muriel. O goleiro não se furtou a dar chutão quando era necessário. Ou seja, quando era necessário, ele não queria saber. Ele não queria essa de pegar a bola, tentar dar debre, ou dar passe curto para a sua zaga. Ele batia por baixo da bola e, tome, vai para longe. Vou disputar fora da grande área. E tem que ser assim. Isso também é saber jogar com os pés, né? Aí, Fernando Diniz fala o seguinte, o técnico do Fluminense. Eles tiveram uma chance. É uma bola que a gente evitou durante toda a partida. Mapeamos todo o jogo e mapeamos bem durante todo o jogo. A gente soube sofrer. Não saímos daqui com empate, nem saímos daqui com derrota. A gente soube se defender. Nosso maior adversário, no segundo tempo, além do próprio Enarol, era o Vento. Deve ser algo até estratégico. Ele tem um jogo muito forte na bola aérea e na transição. Soubemos suportar tudo. Palavras de Fernando Diniz. Bem, Alain, ao fazer o seu primeiro jogo na retomada, comprovou mais uma vez a sua importância ao time do Fluminense. Estava sem contrato contra o Ceará, por isso que não pôde jogar. E cumpriu suspensão diante do Vasco. Ao lado de Ganso e de Daniel, ele deu dinamismo ao meio de campo e ajudou a equipe a reter a bola, segurar a bola no campo ofensivo. Não só para gastar tempo, mas segurar para tentar ir ao ataque com efetividade, com eficiência. Ganso ditou o ritmo. Alternando momentos de aceleração e retenção de bola. Quando está com ela, dificilmente é desarmado o Ganso. Ganso, ele estava com a roupa depois do jogo, ele poderia ir para um casamento tranquilo, que ele estava limpinho. Não, o fato do jogador estar limpo, o uniforme limpo, não quer dizer que não brigou, que não lutou. Ah, o Nortegu não caiu no chão. Ah, mas ele podia estar suado. Mas ele é desse jogador. Ganso é para dar passe. Ou curto, ou comprido, é para ele. Toque de bola, segurar, como falam aqui, como a gente fala. Ele para ser desarmado é difícil. Porque ele toca a bola. Ele movimenta a bola. E quem movimenta, quem passa, é aquela famosa situação. Se o jogador passa, ele tem a prioridade de receber. E quem passa, recebe. A função de Ganso é essa. Passou, ele passa a bola para receber. Quando tem que dar toquinho para trás, pronto, a equipe toda faz isso. Mas ele está sendo um maestro ali no meio do campo. Pelo menos nessa partida. O trio foi muito bem no meio do campo do Fluminense. Daniel, o Alan e o Ganso. Pelo menos nessa partida. O trio titular do meio do campo foi muito bem. E que continuei assim para dar mais alegria à torcida do Fluminense e ao próprio time do Fluminense. Daniel, mais uma vez, foi o motorzinho do time. E é quem normalmente faz as viradas de bola em busca de jogo, em busca de espaço. Não é à toa que o Fluminense teve 53% de posse de bola. Teve 8 finalizações. 7 só dentro da área. Para se ver como eles conseguiam estar penetrando na defesa adversária. Quebrando a barreira. E teve 446 passos trocados. Uma média de quase que 80% de acerto dos seus passos. Bem, o Fluminense não jogou com o Nenê. Porque o Nenê não está inscrito nesta fase da sua americana. Se o Fluminense passar de fase, aí poderá ser inscrito. E também não contou com o João Pedro, que está machucado. Aí o Diniz optou por Marcos Paulo. Garoto. Ele tem qualidade. Foi bem no primeiro tempo. Fez a jogada no primeiro gol. O passo do primeiro gol foi para a Dione Gonzalez. Foi no Marcos Paulo. Mas precisa ser mais participativo durante o jogo. Nos 90 minutos em campo. Mas merece continuar no time. Principalmente sábado, diante do São Paulo. O trio merece. Alan, Ganso e Daniel merecem estarem juntos. Diniz acrescenta. Fico contente, mas o mais importante é o time ganhar. Foi uma coisa falada no vestiário e na concentração. A gente está jogando bem, faz tempo. Mas a gente precisa vencer os jogos. Precisamos convencer a torcida. Espero que essa vitória seja a primeira de muitas. Palavras do técnico Fernando Diniz. E é preciso mesmo. Porque sábado, né, já tem... Aliás, o do Brasileirão tricolou no V, se há seis rodadas. E ocupa a 17ª colocação, a primeira da Zona Z4. Então está aí, né? Ou seja, se o técnico tiver um time completo, quase que completo, faltando apenas uma ou no máximo duas peças, dá para fazer. Mas às vezes o time do Fluminense está retalhado, falta três, quatro, cinco. Aí não dá, não dá liga o jogo, não dá sustança de um jogo para o outro. Mas vamos ver como vai se comportar depois dessa vitória, dessa euforia, dessa alegria que está o time do Fluminense e seus torcedores também. Vamos ver o que acontece contra o São Paulo, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera! Tchau, galera!